E aí galera, estamos aqui em solidariedade de bequim hein, brabo ou não? Que roco louco hein pai Galera, que moto é essa papai, rapaz, a traseira agora sambou Rapaz eu não sei Ave Maria, não sei se tem quebrar a mão lá Não sei se tem quebrar a mão Melhor não bebê Que bom que é esse hein galera Já é grande A bequim galera, mais uma vez Vamos lá Caramba Misericórdia Jesus Não sei se tem quebrar a mão lá 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 Muito quebra-mola véi, melhor eu voltar, entregar a moto do chefe Aqui não dá pra fazer o que a gente quer Ainda eu pego essa moto pra botar 280 galera Não sei se pudesse, se pudesse, cortava de gírio Já tem vídeo aí no canal galera Que essa amostra aí Vamos botar aqui Pesada viu Fica na tua Fica na tua meu irmão Fica na tua bebê Fica na tua pai Oi, tu gostasse da elasticidade do cara White times Show de bola Eu fiquei nervoso Botei 240 e pouco 247 Foi ali nessa Eu vou mostrar agora Vamos postar mil Tu é doido Ei Oxi Vamos terminar Passa a propaganda aí E aí meu irmão Se alimente Gourmet É Aqui é top viu Caramba Bicho Na moral Tchau Tchau